Oi turma, tudo certinho? A gente recebeu esses prints aqui que eu vou mostrar para todos vocês agora que diz o seguinte, você está elegível para receber a indenização de 15 mil reais, ele já traz uma afirmativa mas calma que a gente vai ler mais abaixo e vai explicar sobre essa mensagem e essa instituição, essa empresa mas calma, ainda cabe recurso e não está nada definido, isso é verdade associe-se ao sigilo, acompanhe o andamento da ação e compartilhe a nossa ideia bom, alguns inscritos vieram falando, Silvias, eu já vou receber essa instituição, está me dizendo que eu vou receber que eu já posso me cadastrar nela e se ela é do governo, bom, ela não é do governo federal apesar que você está vendo a propaganda em vários lugares, trazendo essa nomeação da sigilo que tem específico assim, sigilo.org.br mas é uma associação no qual eles pedem até mesmo ajuda, se vocês observarem ele pede uma doação, eles pedem ajuda, então é uma empresa que faz uma pesquisa, uma verificação com respeito a indenização de 15 mil reais, não tem nada definido ainda possa ser que esse valor não seja pago total, possa ser uma parte isso vai depender muito da ação que está sendo movida dentro da Caixa Econômica Federal de outras instituições no qual tem a obrigação de guardar o sigilo então teve ali os vazamentos dos dados, de informações dos beneficiários ali no Auxílio Brasil para o empréstimo consignado, quando as empresas começaram a ligar para você é um dos indícios, não especificamente, pode ser que você não recebeu nenhuma ligação mas mesmo assim teve um vazamento das suas informações então realmente existe um processo onde está correndo para que tenha essa indenização e dentro dessa indenização o limite máximo pode chegar a 15 mil reais mas será que pode passar? pode! mas como a gente já sabe como tudo funciona, o valor vai ser menor mas essa informação aqui dentro desse site, ele não significa que já está definido que você vai receber através deles vocês podem abrir, vai acompanhar os processos mas ter bastante cuidado com as informações também que podem ser vazadas mais uma vez você está ali declarando todas as suas informações muita propaganda está sendo veiculada, divulgada pela internet para que você faça um cadastro e fique acompanhando esse processo também, como a gente sabe que tudo que é viabilizado, que é pago com dinheiro público tem que ter uma nota no diário oficial ou o próprio governo federal tem que emitir uma nota então quando essa nota for enviada e qualquer detalhe do processo a gente vai estar trazendo para vocês em primeira mão o que eu quero alertar para todos vocês nesse momento é ter bastante cuidado e ter muita cautela nesses momentos que a gente pode observar que existem muitas outras empresas, instituições que estão querendo suas informações para que possam fazer o acompanhamento mas nem todas podem e devem ser oferecidos assim os seus dados então tem que ter muito cuidado, tá? então nesse momento, realmente, todos que são do Auxílio Brasil eu acredito que a maioria que tomaram o empréstimo ou que de alguma forma tentaram solicitar o empréstimo, fizeram simulações teve os seus dados vazados, né? uma grande maioria então será bem possível que se você colocar vai dar elegível ou não, né? então pode apresentar também mesmo aqueles que têm direito muitos que têm direito, tá também, quando entra nesse site especificamente, especificamente o sigilo quando entra ali, diz que você não está elegível para receber sendo que tem todo o direito de receber, tá? então nesse momento, ainda não tem nada definido ainda está em trâmite e a própria Caixa Econômica Federal todas as instituições eles informaram que vão recorrer e caso recorra não tenha favorável a eles aí sim eles vão arcar com compromisso que é realizar o pagamento da indenização mas até agora, nesse momento essa empresa, ela não te dá nenhuma garantia que você vai receber tá? então vamos ter bastante cuidado bastante cautela nas instituições que vão começar a ser apresentada para você para realizar esse pagamento de 15 mil reais que pode chegar a 15 mil reais e ainda como cabe recurso o próprio sistema do governo ele pode recorrer e ganhar essa causa, tá? então eu trago aqui essa explicação esse informativo para vocês caso vocês estejam já se preparando para pegar esse dinheiro muito em breve porque recebeu essa notícia, né? e falaram assim com a gente ó Silvas, já olhei aqui tá tudo certo para eu receber quando vai cair na minha conta? então como cabe recurso ainda existe um processo por trás disso tudo que não vai sair tão rápido assim, a gente até trouxe alguns vídeos algumas informações falando mas ainda assim é muito cedo mas qualquer outra novidade a gente vai trazer para vocês em primeira mão beleza turma? eu espero ter te ajudado se você tiver dúvida quer bater um papo comentem aqui que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!